Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente jogando Satisfactory, onde hoje vamos continuar nossa evolução, onde a gente tem que começar com petróleo agora, na verdade, né? Eu já deixei pronto uma fábrica de explosivos já, desde o último vídeo. Simplesinha, cara, não tem nada demais, é naquela região ali. Tá ficando bem bonita essa região, tô fazendo as torres e tal, pra eu fazer negócio. Então tô ficando bem maneiro mesmo. E agora, tamo aqui mais pra frente um pouquinho, estendi um pouco a minha ponte. E aqui é onde a gente vai fazer a nossa fábrica de petróleo. A primeira, na verdade. Começar a fazer plástico e também fazer borracha, que são os dois materiais que vão liberar pra gente grande parte das coisas daqui pra frente. Começando a fazer um galpãozinho aqui, fiz um blueprint novo. Esse blueprint tem 5 de altura, pelo simples fato de que eu fiz um blueprint com as refinarias. E o blueprint com as refinarias... Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Ele também tem 5 de altura, porque fica exatamente o tamanho que a gente precisa pra chaminés saírem da fábrica. Porque eu achei que vai ficar bem maneiro, na verdade. Então, olha aí, ó. Tá vendo? Sai o ventilador e a chaminé pra fora da fábrica. Eu acho que vai ficar da hora o visual. E ela fica exatamente com 5 de altura desse jeito. Então a gente consegue encaixar com o blueprint e galpão de 5 de altura. Eu não fiz com parede dessa vez. Mas se eu colocar ele e encostar na parede, eu vou fazer. Talvez eu coloque umas refinarias na mão também, mas a princípio é isso. Uma outra coisa que eu vou fazer nessa fábrica é uma parte de baixo. Porque aqui a gente vai usar pra gerenciar os tubos. Qual que é o problema agora? O problema agora é que eu tenho que trazer o petróleo. A gente tá bem alto. Tá vendo? Eu tô fazendo essas coisas aqui nessa região, bem altas. Tô ficando tudo muito alto. E o que eu preciso agora é trazer... Nossa, olha a esteira. Que da hora que ficou, né, mano? A esteira de carvão. Trazer as coisas aqui pra cima. E o problema é que, diferente do carvão, das coisas que basta fazer um elevador, Os líquidos usam o elevador também, só que eles usam o elevador com bomba. Então, pelo menos ela sobe inteira reta, né? Mas eu vou ter que fazer algumas bombas pra subir esse negócio. O petróleo todo tá aqui embaixo. Eu tenho um total de seis nodes de petróleo aqui. Então eu tenho um aqui, tem mais outro ali, tem dois ali pra dentro. São seis no total. A gente tem que levar tudo isso pra lá. Eu tenho que calcular também qual que é a vazão, porque a gente tem uma vazão máxima de cada tubo. E a gente tem que dar um jeito de subir essa parada agora. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Primeiro eu vou trazer... Eu não sei nem se eu consigo trazer uma parede lá de cima até aqui embaixo. A gente tem uma referência, mais ou menos, da onde que a gente tem que puxar o petróleo. Tá. Eu consigo ali, então talvez eu consiga pular uma parede ali. Beleza. Com a parede a gente consegue medir também, mais ou menos, o tamanho da... O quanto de líquido, o quanto da... O quanto de bomba a gente vai ter que trazer. Na verdade, eu tô achando que eu vou até, em vez de parede, eu vou usar a fundação mesmo. Acho que vai ficar mais bonito. Vou usar a fundação de quatro de altura. Então, vamos colocar a fundação aqui. Colômbola vertical. E vamos subir ela. Hum, acho que não casou lá em cima. Não, ela casou. Vou ter que substituir essa fundação. Uma outra aqui. Beleza. Interessante. Ela ficou alinhada lá em cima. Agora, se eu quiser deixar um negócio mais bonito, eu posso até mudar o material aqui. Acho que de concreto. Vai ficar bem maneiro esse negócio. Porque ela fica parecendo uma pilastra, tá vendo? Gigantona. Talvez só a de cima que eu deixo assim. E aqui embaixo eu vou colocar concreto também. Tá. Então, a gente já tem uma referência de onde a gente vai subir essa parada. Eu só tenho que calcular agora quantos tubos que eu vou precisar. Então, eu vou começar a colocar umas bombas aqui. De petróleo. Extrutor de petróleo. Vamos achar o 6. Galera, calculando aqui, a gente tem mil e... Cara, mil e pouco de combustível. Teria que subir 4 tubos, basicamente, pra conseguir levar tudo. Porque a gente tem vários veios puros aqui. Então, que dão 240, né? O tubo... Então, esse tubo aqui, ele passa só 300 de vazão. E a gente consegue juntar essa bomba com uma de 60 ali, que tem um impuro ali embaixo. Essa aqui também é 240. Tem uma outra ali embaixo, que é 120. Eu vou ter que... Eu vou passar só 2 tubos, inicialmente. O que acontece? A gente vai liberar a tubulação MK2. E depois disso, vai ficar mais fácil de eu passar, porque a vazão é maior. Então, vamos começar assim. Bom, agora que a gente puxou todos os tubos, bonitinho aqui. Como eu falei, 2 bombas. Essa aqui vai funcionar só com 50%, tá? Mas dá nada. Temos aqui nossa plataforma, nossa pilastra gigante também, pra subir as paradas. O lance é, quantas bombas a gente vai precisar? Na real, que cada plataforma dessa é 4 metros. Então, cada bomba consegue levantar 5 plataformas dessa. Mas, se eu não me engano, ele aparece pra mim o quanto... O lugar que eu preciso da bomba. Então, eu vou colocar algumas aqui embaixo primeiro, pra começar. E a próxima... Ele vai aparecer pra mim onde que eu preciso colocar. Beleza. Mesma coisa aqui. Nossa, ficou bem mais fácil assim, cara. Agora eu posso... Colocar um cara desse aqui. Essa energia desse elevador, eu puxei ela lá de cima. Mas... O resto tá vindo aqui de baixo. Só pra gente ter um controle maior de energia, na verdade. Isso é chato fazer essa parada aqui, velho. O grande problema que eu tô usando agora... Uma, duas, três, quatro, cinco, dez bombas dessa. Cada bomba dessa, ela gasta 4 MV. Então, são 40 MV só de bomba. Mano. É bastante, velho. Porque o cara extrator usa 40. Ou seja, essas bombas aqui é a mesma coisa que o extrator de petróleo, mano. Doideira. Agora sim. Temos o tubo até aqui em cima. Com todas as bombas. Usou bastante bomba, na real. Usou 10 bombas. E agora eu só preciso começar a definir como é que vai ser minha fábrica. Pra gente começar a processar esse petróleo. E fabricar plástico e borracha o mais rápido possível. Eu tô na dúvida ainda como eu vou fazer essa fábrica. Então, deixa eu dar uma pensada no layout aqui. Pra ver onde que eu vou botar essas máquinas todas. Finalmente, temos aqui a fábrica. Mano, eu acho que é um dos layouts mais bonitos que eu já fiz até hoje. O que que a gente tem aqui? A gente tem 10 refinarias pra plástico. E 10 pra borracha. Todas elas estão sendo abastecidas por baixo. Até pintei os tubinhos aqui, bonitinhos. Então, a gente tem a parte de baixo, que é um basement. Que vocês viram que é por onde eu cheguei os tubos, né? E tudo tá saindo aqui por cima. Tem uma saída única que tá ligando. Por cima vai sair a borracha e por baixo vai sair o plástico. Tá tudo desligado ainda porque o petróleo tá desligado, né? Só que tem um problema nessa fábrica. Por que acontece? Quando a gente produz plástico e borracha, a gente vai produzir resíduo de petróleo pesado. Que é o tubo roxo também. Que, mano, é uma saída que a gente tem que lidar com ela. Porque senão a fábrica vai travar inteira. E o que eu posso fazer com isso? Na verdade, o que eu posso fazer com isso é um negócio bem interessante. Eu posso fazer combustível com isso. E combustível eu posso abastecer os geradores depois. Pra fazer uma nova geração de energia. O que é muito bom, na real. Então, eu vou trabalhar com isso. Vou expandir um pouco a fábrica. Estou mostrando como é que é o layout. Olha lá que bonitinho, mano. Esse basement também ficou belezinha. Então a gente tem tubo passando por tudo. O tubo roxo é a saída do petróleo pesado. E agora, o que eu vou fazer são mais cinco refinarias que eu preciso. Justamente pra lidar com esse petróleo pesado. Então eu vou continuar com o blueprint, expandir mais um pouco o que a gente tem aqui. Só que dessa vez, eu acho que eu vou trabalhar com ele ao contrário. Eu vou fazer entrar pelo meio e sair pelo outro lado. Então, deixa eu pegar esse blueprint aqui. Encaixar ele aqui. Então ele vai entrar pelo meio e sair pelo outro lado. Ok. Então essas refinarias aqui, elas vão trabalhar o meu petróleo pesado. Opa, viajei, cara. Isso aqui é petróleo bruto. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou voltar aqui. Ah, tá aqui. Essa que eu queria. Então ele trabalha o meu petróleo pesado e transforma ele em combustível. A gente vai ter 60 pra cada uma. Então a gente tem quatro aqui. Isso dá 240. Então eu preciso de mais uma. Porque toda a saída que tá tendo aqui, somando tudo, dá 300. Que é o suficiente pra um único tubo. Então, vamos só pintar essa parada aqui. Que eu sabia que é o petróleo pesado que vai entrar aqui. Eu preciso de mais uma refinaria, na verdade. Que eu ainda não sei como é que eu vou colocar. Mas eu tô achando que eu vou colocar ela meio no meio. Se eu fizer assim, fazer seis. Uma a mais. Acho que vai ficar feio, né? Vamos fazer manualmente essa parada aqui. Na verdade, acho que eu posso fechar minha fábrica aqui, na real. Então eu posso pôr o meu canto dois aqui. O canto um aqui. E aqui no meio, eu posso pôr uma refinaria. Ela vai seguir mais ou menos a mesma linha. E eu vou entrar com o tubo dela aqui mais ou menos. Beleza. Então a gente tá com todos os tubos aqui. Deixa eu lembrar de fazer o galpão, pra deixar bonitinho. E já passar as tubulações por baixo também. Então aqui, pronto. Conseguimos. Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco máquinas aqui. Pra refinar isso aí em combustível. E o nosso combustível já tá saindo aqui por baixo. Coisa linda. Fiz uma outra saídinha pra cá. E tá tudo conectado já. O tubo de petróleo pesado. O tubo de combustível. Eu tô saindo ali pro lado ali. Qual que é o grande problema nesse primeiro momento? É que eu não tenho que usar combustível. Porque eu não tenho ainda os geradores de combustível. Eu preciso de plástico e borracha pra liberar eles. Então a gente vai ter que rodar um pouquinho. Sem gerador. E o que eu vou fazer então? Vamos acumular esse combustível em algum lugar inicialmente. Então deixa eu colocar essa parada aqui. Vamos fazer uma plataforma aqui. Isso aqui vai ser tudo temporário, tá? O que acontece? Eu posso acumular isso em organização, se não me engano. Tanque de fluido. Que é minúsculo, tá ligado? Que esse é o grande problema do tanque de fluido. Ele é minúsculo. Mas a vantagem dele é que eu posso dar flush nele. Ou seja, a gente pode deletar as paradas que tem nele. Então eu vou fazer um pequeno buffer aqui. De tanque. Só pra gente poder acumular esse combustível. É o que eu falei. É o tanque pequeno ainda. Eu queria ter o tanque grande, mano. Nem isso eu tenho ainda. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos. Nossa, coisa horrorosa, velho. Desce assim, mano. Um pequeno bufferzinho. De combustível. Aí você precisar do flush na tubulação. Beleza? E quando a gente terminar de fazer o plástico. Aqui vai ser nosso girador de energia a combustível de petróleo. Que aí vai ser uma coisa boa. Ok. Seguro. Então acho que agora a gente pode ligar essa parada, né? Na verdade aqui em cima tá tudo ligado. Eu tenho que ir lá pra baixo. Ligar o petróleo. Que aí sim eu acho que eu vou ter uma explosão de energia. Acho que vai desligar a minha fábrica inteira, na real. Mas vamos descobrir se vai ser isso mesmo. Espero que não. Olha que interessante. Nosso consumo máximo é a linha azul. Ou seja, a minha linha cinza é o que eu produzo. A linha azul lá em cima é o máximo que eu vou consumir se estiver tudo rodando ao mesmo tempo. O que não é o caso, tá? Porque grande parte das minhas fábricas estão paradas. Mas como essa fábrica de combustível vai rodar... Eu tô um pouco preocupado. Não vou mentir. Vamos só ver se o petróleo tá indo. Depois tem que pintar esses tubos de preto, né? Tá. Mano, não sobe nem esse... Nada. 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 Pô, mano. Sacanagem. Mano, a minha bomba tá mais alta que a parada. Não faz sentido não subir, velho. Tá, 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 tá. Tá subindo, tá subindo. Beleza, beleza. Acho que tava só enchendo o tubo só. Tá, tá na vazão máxima já. Beleza. Aparentemente tá tudo funcionando. Tá chegando... Tá começando a chegar petróleo aqui e aqui. Beleza, coisa linda. É pra minhas fábricas começarem a rodar. Hum, talvez não rode. Sabe por quê? Porque eu subi mais um pouquinho a parada. É, não tá chegando nada de petróleo aqui. Pô, mano. Por causa de meio metro. Vou esperar mais um pouquinho pra ver se enche. É, não vai não. Por causa de meio metro, acho. Eu acredito que não vai dar. Que essa bomba aqui... Ó, isso aqui é quatro, oito, doze... Mano, é por muito pouco. É por menos de meio metro, brother. Porque esse negócio não tá chegando lá em cima. Ah, mas vai ter jeito, não. Vamos ter que colocar mais uma bomba, né? Vamos colocar isso aqui, ó. Eu gosto de ligar as bombas. Tá separada a minha energia. O que é da fábrica. Do que é de bomba. Então, é só colocar uma bomba aqui, ó. Vou colocar uma bombinha aqui. Gastando mais energia e resolvendo o meu problema. Agora sim. Começou a encher e começou a produzir. Como é que tá a minha energia? Como que tá... Nossa, minha energia tá no limite, cara. É. Eu vou ter que fazer o negócio o quanto antes. Vamos ver se a gente consegue pelo menos plástico e borraja o suficiente pra dar o upgrade. Passou do meu limite... O limite máximo é o limite cinza, tá? Qual que é esse limite cinza claro em vez do cinza escuro? O cinza escuro era quanto o meu gerador de carvão que eu tô produzindo. Agora que ele passou do limite cinza escuro e o cinza escuro começou a subir junto, quer dizer que ele tá ligando lá o meu gerador de biocombustível lá da base. O que não é legal por causa que tem combustível lá. Ele vai acabar com combustível. Dá pra rodar um tempo, mas não é o ideal. Se eu passar da linha cinza, ele vai começar a consumir a minha bateria que tá aqui do lado. É... Pra rodar um pouco, beleza. Mas eu preciso começar a fazer um gerador novo. O bom é que eu tô produzindo bastante plástico aqui. Inclusive, isso aqui já tá cheio. Ele já tá mandando plástico e borracha pra mim aqui. Então, vamos deixar rodando mais um pouco. E vamos tentar liberar o quanto antes os geradores de biocombustível. Porque aí eu posso começar a botar... Se eu botar esse gerador de biocombustível, resolve um problemaço. Que é o próprio problema que eu gerei do combustível. Como eu tava dizendo. Que eles vão começar a acumular, porque ele tá produzindo. E ele vai começar a acumular nos tanques. Então, liberando a fonte de energia, não depende mais do carvão. Mesmo porque a fonte de energia e petróleo é muito melhor, tá vendo? Ele vai começar a acumular nos tanquezinhos. O bom é que eu posso simplesmente drenar ele se eu quiser. Então, se de repente encher, eu venho aqui e dreno. Porque ele drena todos os tanques. Na verdade, eu tenho que pôr toda a tubulação, assim, pra ele drenar tudo. Não faz nada. É isso. Vamos... Vamos lá liberar. Esperar rodar mais um pouco aqui. Bom, liberei aqui os blueprints. Os blueprints, não. As tecnologias do Tier 5. Então, logística MK4 finalmente tá liberada. Finalmente, porque essa esteira é boa. Envasamento de fluido, que na verdade, acho que eu não vou usar agora. Mas é útil. Apesar que galão de gasolina vai ser interessante. E a energia petrolífera, que é o que a gente tava procurando. Justamente porque é uma fonte de energia muito melhor do que a gente tem agora. E a gente tá no limite da energia. O que eu preciso agora, pra liberar antes de qualquer outra coisa, é justamente a produção industrial. Porque esse cara libera o fabricante. Que é a próxima máquina que a gente vai conseguir fazer os componentes. Que usam mais de dois recursos pra descer efeitos. Então, eu preciso disso. Eu tô empacado com um monte de coisa por causa dessa parada. Já selecionei o marco aqui. Ele é meio caro de fazer. Então, vamos pegar todos os materiais. Já tem o plástico. Então, já vamos mandar o plástico pra cá, ó. 200. Vou pegar os frames também. Mais 200. Motor. Vou ter que pegar mais 100. Então, tá aqui. Beleza. E por último, os cabos. Aqui. Ótimo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Finalmente, temos o marco. Material pra caraca, na verdade. Mas, liberamos tudo que dava pra liberar do tier 5 e 6, por enquanto. A partir daqui, só com o fabricante. Agora, o que eu preciso é voltar lá pra ir a minha fábrica de petróleo. A fábrica de plástico e borracha. Porque tem aquele combustível saindo que não tem uso. E aí, a gente vai começar a usar justamente pra energia. Então, a gente vai setar uma fábrica. Com esses geradores de combustível, eu tenho que calcular ainda quantos são. E vai ficar um negócio maneiro. E, mano, a gente vai resolver nosso problema de energia. Certo. Temos os geradores aqui funcionando. Só tenho dois, por enquanto. Eu vou ter que colocar 10. Ou seja, mais quatro de cada lado. Isso aqui é bonitinho. A gente fez um blueprint com essa parada toda. É aqui embaixo, inclusive, também. Tem a blueprint da parte de baixo também, que eu tô usando bastante. E aqui eu fiz alguns tanques pra armazenar o tanque novo também, que liberou. Que ele é bem mais bonito. E, mano, dá um visual mó maneiro pra fábrica, véi. E conecta uma fábrica na outra. Ficou bem legal. É, tá tudo voando, né? Esse é esse o problema. Mas a fábrica em si, se você olhar só a fábrica, tá muito bonito. Certo. Vamos... Deixa eu continuar fazendo aqui. E colocando esses geradores pra funcionar. São duas coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa botar esse gerador pra funcionar. E depois eu preciso colocar uma sink pra vender o plástico e a borracha excessiva. A gente vai ter que fazer isso também. Porque senão vai parar a fábrica e para os geradores. O que é? Acaba sendo um problema, né? Eu talvez devo fazer um buffer de bateria aqui também nessa área aqui. Mas vamos lá. Deixa eu colocar os outros. É mó facinho com o blueprint, ó. O blueprint ficou bonitinho. A gente vem aqui. Aqui. Aí é só ligar. Isso, 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 e isso, nisso. E por baixo a gente tem que fazer a mesma coisa. Tem que ligar os dois blueprints e passar o tubo. Então a gente pega esse blueprint aqui. Faz aqui. Faz aqui. Conecta. Lá. Conecta aqui a luz. Pega esse cara. Aqui. Vem aqui. Conecta o tubo lá. Pega esse cara aqui. E começa. Beleza. É só fazer isso mais três vezes agora. Então temos aqui a fábrica. Mano, essa fábrica aqui, de longe, é a mais bonita que eu já fiz, velho. O negócio tá muito clean, velho. O piso é bonito. Tem pintura no chão. Espaçamento maneiro. É... Iluminação da hora. Cara, tá... Tá torto. Aí, 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 aí machucou, cara. Aí esse aqui deu uma machucada. Vamos deixar simétrica essa parada. Gostei mais disso aqui. Tá. Então aqui a gente arruma o decalque. Uhum. Esse aqui também. Tentei uma bateriazinha de buffer. É mais pelo visual que eu ponho a bateria do que outra coisa. É... Mas isso aqui tá bom. A última coisa que a gente precisa é justamente fazer uma sink. Que seria uma loja de ticket aqui pra não ficar... Isso aqui não lotar, né? Na verdade. Porque se eu travar... Ah! Ele vai parar de produzir combustível, entendeu? Se travar, que nem tá travando... Ele vai parar de produzir combustível. Tá, 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 tá... Tem que ser rápido. Nossa senhora, mano. Mas não assim também, né, velho? Pode ser rápido, mas na vacalha, né, velho? Beleza. Hum... Como é que eu vou fazer pra descer essa parada? Posso fazer o seguinte. Manificação aqui. Logística. Beleza. Especial. Triturador supimpa. E na real... Na real, real mesmo... Eu tenho que trocar esses caras aqui. Tem que ser o triturador inteligente... O... O separador inteligente, né, mano? Porque ele vai fazer o seguinte. Logística. Divisor inteligente. Então ele vai pôr... Um overflow pra cá. Esse aqui vai ser pra esquerda. Qualquer indefinido. Aqui vai ser excesso. Qualquer indefinido. Mas se de repente eu pegar uma parada aqui... Ele vai parar de... Mandar pra frente. É isso mesmo. Essa ideia é a mesma coisa aqui. É isso, é isso. Então assim fica certo. E a gente tem aqui... O... O triturador. Que vai dar ticket pra nós. Como é que a gente dá ticket? Nossa, eu tenho incríveis três tickets, cara. Que incrível. E na real, uma coisa... Outra coisa que eu gosto de fazer... Também perto do triturador... É o seguinte. A gente coloca... Essa parada aqui. E a gente põe um unificador aqui, ó. Aí se eu quiser de repente colocar alguma coisa manual aqui também... Eu posso colocar. Vai dar umas travadinhas? Vai dar umas travadinhas. Mas ele vai conseguir jogar tudo pra dentro. O ideal era essa esteira assim que ia ser mais rápido. Mas aí tinha que ser tier 5, que eu não tenho ainda. Oh, eu diminuo... Essa esteira aqui também, que é uma boa. Porque eu não tenho pressa pra entrar... Sair com esses recursos aqui. E eu paro o mínimo possível essa esteira aqui, que é o mais importante. Por enquanto, né? Até a gente ter uma esteira mais rápida. Hum... Coisa linda. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Satisfactory. Mexemos com plástico aqui, fizemos uma geração. Ficou maneiraço. Eu tô cada vez melhor nas fábricas. Tô cada vez mais bonita. Essa aqui eu vou melhorar, inclusive. Apesar dela tá muito bonita. Depois que eu ver aquele piso de plástico lá, eu quero mudar todos os meus pisos daqui pra frente. E é isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Valeu, ué. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri